Fala, pessoal! Marcos Corrêa aqui, especialista de fundos imobiliários aqui na Suno Research, e hoje a gente tem um vídeo bem legal para a gente falar sobre o Tord11. É um fundo que eu vejo muita gente conversar, muita gente investir, ainda mais que é um fundo que tem a cota a R$10,00, então é muito mais acessível. Então, é um fundo que é muito falado, porém, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas falando coisas que não necessariamente são reais sobre o fundo, não entendendo exatamente a proposta do fundo. Então, a minha intenção com esse vídeo hoje é te explicar o que é o Tord11. Quero mostrar aqui uns gráficos, mostrar algumas coisinhas para você entender melhor sobre esse produto e se realmente, de fato, é algo interessante ou não para a sua carteira. Porque o que eu não quero que você faça é invista em alguma coisa que você não faz a menor ideia do que você está fazendo. E também, só para deixar aqui, obviamente, já na entrada, isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, não é uma recomendação de nada. É uma recomendação apenas para você continuar estudando em fundos imobiliários. Mas vamos lá. Tord11. Estou até combinando aqui com o fundo verde, camiseta verde. O que é o Tord11? Ele é um fundo da Iktari. Ele é o irmão do Versalhes, talvez você conheça, ou a Iktari, a HCTR. Eles são fundos irmãos e eu chamo dessa forma porque eles têm teses razoavelmente parecidas. Cada um tem um nível de risco maior que o outro. E eu já posso entrar em um pouquinho mais detalhe nisso daqui a pouco. Mas o Tord, em essência, ele é um fundo de desenvolvimento. Muita gente confunde ele com o fundo de CRI, porque ele tem CRIs também. Só que não é a maior parcela da carteira. Ou dependendo da fase que você olhar, da época que você olhar esse fundo, você pode ver proporções de CRIs e Equity diferentes. E o que é Equity? É basicamente a participação, é a sociedade ali no desenvolvimento. Então, para ficar mais fácil de você entender, é o fundo ali direto no desenvolvimento. Exposto diretamente ao desenvolvimento, enquanto o CRI é um título de dívida. Você já deve conhecer isso, porque a gente fala bastante de fundo de papel. Inclusive, falando de fundo de papel, dá uma olhada aqui na descrição, aqui embaixo, que a gente tem um e-book sobre fundos de papel, para você entender melhor o que é e também o que é um CRI, para você conseguir entender todo esse contexto. É um e-book bem bacana e vai te ajudar bastante a entender esse produto, que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo. O Tord de Onze, ele é desenvolvimento. Eu quero só pegar um gráfico para mostrar para vocês, que é esse aqui. Esses três gráficos, na verdade, são três gráficos extremamente importantes para você entender um pouco do que é o Tord hoje e o que ele tem de potencial para o futuro. O primeiro gráfico é os ativos que ele tem. Então, você vê que ele tem ali 24% CRI, 26% em Equity e 48% em fundo, que são outros fundos imobiliários. Por que é importante você entender isso? Porque, como eu falei no começo, ele é mais exposição em Equity. E os fundos que ele tem são fundos que eu já posso mostrar também, são fundos que estão expostos também ao Equity. Então, essa parte de fundo, para alguns deles, você pode considerar como se fosse Equity também. Então, você vê que é um fundo que está bem exposto em desenvolvimento e desenvolvimento tem o risco de obra, tem o risco de não vender, tem o risco de ter custos adicionais, riscos econômicos, tem vários riscos. Então, o Tord é um fundo que corre mais risco. Não quer dizer que é um fundo que vai dar problema, não quer dizer que é um fundo que ele carrega um risco absurdo e vai explodir algum dia. Não é isso. Ele apenas está inserido em um setor que tem mais risco e algum dia pode ser que dê um problema. Não necessariamente vai, pode ser que dê algum problema. Se a gente colocar naquela escadinha de risco que eu falei, pensa assim, o Tord está no topo. Embaixo do Tord tem o Versalys, que é outro fundo da Ectai. Embaixo do Versalys tem o HCTR. E embaixo do HCTR tem o HCHG. Qual é a diferença deles? O Tord é o primeiro, é o que tem mais Equity e complementar tem um pouco de CRI. Segundo o Versalys, ele tem mais CRI e um pouco de Equity. E os CRIs que ele tem são mais subordinados. O HCTR é praticamente todo CRI, apesar de que recentemente ele colocou mais fundos imobiliários dentro da carteira dele, que acaba dando uma exposição maior em Equity, mas ele, a princípio, é mais CRI e tem menos subordinado do que o Versalys. E o HCHG é só CRI e são focados em High Grade. Então, a escadinha de risco é essa. Quando você olha para o Tord, você está olhando no mais arriscado da família Hectare. Então, esse primeiro gráfico é o de ativos. O segundo gráfico, ele te diz um pouquinho para onde ele está apontado. Então, você vê que ele tem ali 20% de IPCA, ele tem 3, quase 4% de GPM, 1% CDI e quase 75% do que seria variável. Então, no caso economicamente hoje, se você olhar o IPCA, o IPCA está subindo, essa porção do IPCA pode acabar sendo influenciada positivamente no rendimento e negativamente em termos de risco. Quando as coisas começam a subir muito, como a gente viu que o IGPM é quase 40% recentemente, isso pode trazer mais risco para a operação. Mas, conforme vai subindo, o rendimento é ajustado também. O IGPM é muito pequeno, então essa parte aqui é quase nula, a CDI também é quase nula, não faz muita diferença. Aí tem a parte variável, que isso vai depender realmente de cada projeto. O outro ponto, que acho que aqui é a parte que ou as pessoas não vêm, ou as pessoas não conhecem, porque ela é extremamente importante, que é o gráfico de não performado e o performado. O que é performado? É basicamente um empreendimento que, por exemplo, foi construído, já está vendendo, já está performando. Quando é não performado, quer dizer que ele não está gerando ainda renda. Ele, por exemplo, pode não ter sido construído ainda, pode não ter começado as vendas ainda, ele ainda não está performando. Então, o não performado é uma parte do portfólio que não gera renda. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Se você olhar esse aqui, do Ondas Praia Resort, e descer um pouquinho mais para baixo, você vai ver aqui na parte de posição e rentabilidade, os dividendos recebidos. Em setembro, você vê que o fundo não recebeu nada referente a esse empreendimento. E embaixo, no total, ele já recebeu alguma coisa. Então, quando a gente fala de equity também, a gente está falando de recebimentos potencialmente não lineares, não recorrentes. Pode receber em um mês, depois só daqui a alguns meses. Não é que nem o CRI, que é bonitinho todo mês ali. Então, quando você tem um fundo de desenvolvimento, potencialmente você tem uma renda que pode oscilar mais. Então, é muito importante que você olhe isso no relatório para você entender o quanto que o fundo está gerando de renda e de onde vem essa renda. Um outro ponto super importante e super atual também é que o Tord teve uma renda bem acima da média recentemente, quase 2%. E de onde veio isso? O que aconteceu no fundo para poder ter esse tipo de renda? Que é aí que a gente entra na parte de fundos imobiliários. Se você olhar nessa parte aqui, você vai ver que tem fundos também que não estão rendendo. Isso depende dessa questão de performar, que nem eu falei. Mas tem um fundo imobiliário em especial, que ele se chama Serra Verde. Esse é um fundo que foi adquirido relativamente há pouco tempo atrás e até teve live com o Barone. Recomendo que você assista a live com o Barone também, que ele entrevistou os gestores e foi explicado tudo muito bonitinho de como foi o processo de aquisição desse fundo, porque tem alguma questão de valor patrimonial. Inclusive, talvez agora, se você olhar o fundo, você vai ver que ele está bem abaixo do valor patrimonial, mas não é porque o mercado acabou desvalorizando a cotação, mas ao contrário, o valor patrimonial teve um aumento muito grande e a cotação não acompanhou, pelo menos não por enquanto. Então, ele está bem abaixo do valor patrimonial, porque este Serra Verde teve um recálculo bem acima do que era antes. Inclusive, também, a questão do rendimento. O rendimento teve um rendimento grande, acumulado, distribuído por esse Serra Verde e compôs o resultado do TOR de 11, por isso que ele foi bem mais alto. Não só isso, mas fez parte do impacto. Então, é importante você entender. Eu acho que até agora, nesse vídeo, você já deve ter visto que ele é um produto aqui um pouco mais complexo. Ele não é óbvio. Não é simplesmente, ó, ele investe nesses dois galpões aqui, com a Magazine Luiza, com o Mercado Livre, e é isso. Ele é bem mais complexo. Ele tem CRIs, ele tem ECT, eles têm fundos imobiliários. Os fundos imobiliários podem ser ECT, pode ser CRI, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, é importante que você abra o relatório gerencial. Eu vou até mostrar também outro gráfico para você entender uma questão de evolução do TOR de 11. isso para qualquer fundo, na verdade. Eu recomendo que você faça isso com qualquer fundo, principalmente os de papel, os fundos de fundo, e, no caso, os fundos de desenvolvimento também. Que é você enxergar como esse fundo era seis meses, um ano atrás, e como ele é hoje. Então, agora, este gráfico aqui mostra um pouquinho como ele era há mais de um ano atrás. Esse gráfico é de abril de 2020. Então, você vê que ele era 30% CRI, 45 ECT, e 18, mais ou menos, por cento de fundos imobiliários. E você olhando hoje, que nem eu falei, essas proporções mudaram muito. E é um fundo mais dinâmico. Então, é importante que você sempre acompanhe essas mudanças nos seus fundos para você conseguir entender um pouquinho melhor do que se trata. Então, só para a gente pegar também alguns detalhes mais da parte financeira, mais característica do fundo, eu expliquei já a estratégia, já expliquei as coisas, algumas curiosidades sobre ele, mas só para ter como referência também, que é uma parte que eu acho importante, sobre as taxas dele, como que ele funciona. Então, ele é um fundo que tem uma taxa de administração de 1,5% até 0,95%, dependendo do tamanho do patrimônio. O que isso quer dizer? Quanto mais o fundo crescer, menos a taxa de administração vai ser proporcionalmente. Então, começa lá em 1,5% e vai descendo até 0,95%. É um fundo que tem uma taxa de performance, 20% do QCD IPCA mais 4%. Então, é um pouco diferente dos outros fundos. O TOD começou no CDI e depois fez a mudança para o IPCA. O Versalhes que ele nasceu já no IPCA. Se eu não estiver errado, mas eu acho que eu não estou. Mas é basicamente isso aqui em questão de taxa. É um fundo que paga, que anuncia rendimento no quinto dia útil, paga no décimo dia útil. Então, ele é um fundo que não está no grupinho ali do final do mês, mas sim no grupinho do começo do mês para anunciar seus rendimentos. Eu acredito que com essas explicações que eu dei, você já consegue entender bastante sobre o que é o TOD. Ele não é um fundo óbvio, ele não é um fundo simples e ele não é um fundo conservador. Muito pelo contrário, ele é um fundo mais agressivo. O meu intuito com esse vídeo é que você entenda o que ele é para você se aprofundar mais nos seus estudos. Olha a DRE. Você vai ver que são vários números bem oscilantes. Então, não é todo mês o mesmo rendimento. Oscila bastante. Você viu no gráfico de não performados, que tem bastante coisa. Então, é um portfólio mais dinâmico, pode vir a entregar muito mais, como pode não vir a entregar, dependendo das circunstâncias de cada empreendimento, da economia, de tudo que vier pela frente, não é tão longo. Então, espero que você tenha entendido. Ele é um fundo interessante, é um fundo que vale o estudo, é um fundo que você pode aí debruçar sobre os livros. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.